Eu acho que essa ocorrência demonstra de forma bem flagrante o quanto é importante a gente ter um helicóptero para resgatar pessoas acidentadas. A gente sabe que o tempo que demanda entre o acidente e a chegada da vítima ao hospital é proporcional à recuperação. Então, quanto mais tempo demora para chegar, mais tempo para a recuperação. E graças a Deus a gente conseguiu reduzir bastante esse tempo de chegada do delegado ao hospital. Fomos acionados por volta do meio-dia, imediatamente, dez minutos depois a aeronave já estava no local, mas teve que aguardar o trabalho de desencarceramento, ele estava preso nas ferragens. Depois que saiu do carro, ainda ficou na ambulância para ser estabilizado pela equipe médica que estava lá. Depois de estabilizado, embarcou na aeronave, no helicóptero e foi trazido aqui para Aracaju e já está no Uzi. Essa é uma dinâmica complexa, porque envolve diversos profissionais da segurança pública e de saúde e finaliza com a apresentação da vítima ao hospital, em condição de ser recuperada pelo médico. A gente entende que esse transporte feito de carro até Aracaju demandaria pelo menos uma hora, uma hora e meia e poderia elevar exponencialmente a possibilidade de sequelas.